Segura que dá pra tapar com chiclete. Ué, qual é isso? Tô sabendo de nada disso. Sim, bonecos. Pode crer. Sobre os dentes, pessoal. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer esse conteúdo. Eu vou trazer esse conteúdo até antes do dia 20. Nós vamos saber a localização de todos os dentes. Apesar de ser a coisa que mais vai ser interessante da gente fazer, né? Vai dar mais gameplay. Eu não posso deixar de trazer, né? Eu quero trazer esse conteúdo. PT-7... WTF, mano? Meu Deus do céu! O que foi isso? Oh, cl...